Oi meninas, tudo bem? Nesse vídeo eu vim aqui reproduzir essa maquiagem que eu estou usando, essa make linda A proposta dessa make é trazer um olhar mais marcante, algo mais pra noite mesmo, pra trazer mais a feminilidade Você se sentir mais poderosa, uma mulher mais poderosa, então por isso eu escolhi esse penteado assim pra ordenar bem O batom escuro também fechado, eu aconselho que você use com o vestidinho preto, um look preto básico Mais um salto alto preto, um sapato preto, bem chamativo e delicado ao mesmo tempo Se você quer acompanhar e saber como foi todo esse processo, continue assistindo ao vídeo E então, eu te vejo mais para o vídeo E aí eu te vejo mais com algo essa saya te vai perguntar And when we go crashing down We come back every time You know We never go out of style You got that long hair Slip, black, white t-shirt And I got that good girl face With a tight little skirt And when we go crashing down We come back every time You know We never go out of style You got that James Dean That look in your eye I got that really classic thing that you like And we can tell you you were just coming back You and I, you and I We never go out of style You got that long hair Slip, black, white t-shirt And I got that good girl face With a tight little skirt And when we go crashing down We come back every time You know We never go out of style If your lips aren't moving If your lips aren't moving If your lips aren't moving Then lie, 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 baby If your lips aren't moving If your lips aren't moving If your lips aren't moving Then lie, 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 baby Boy, look at me in my face Tell me that you're not just about this base You really think I could be replaced? Nah, I come from outer space And I'm a classy girl I'ma hold it up You're full of something But it ain't love And what we got straight overdue Go find somebody new You can buy me diamond earrings And deny, deny, deny Nah, deny, deny Deny, deny But I smell a running color So goodbye, bye, bye Bye, bye, bye I know you lie Cause your lips aren't moving Tell me that you think I'm dumb I might be young But I ain't stupid Talk about it in circles With your tongue I give you bass You gave me sweet talk Saying, hey, I'm your number one But I know you lie Cause your lips aren't moving Baby, don't you know I'm done If your lips aren't moving If your lips aren't moving If your lips aren't moving Agora pro toque final Eu vou usar o bronzeador Esse aqui é da Vult E eu vou fazer um contorno leve aqui Pra afinar um pouco A maçã no rosto Aí tem uma profundidade, né? Deixa bem descumaçadinho Agora eu vou passar um pouco Do iluminador Eu particularmente amo O iluminador Ele dá um glamour Assim na make Dá um iluminado Dá um chan Fica maravilhoso Agora eu vou passar só o blush O meu ex daqui também Da Vult É só pra dar um oizinho De saúde Tá de bom também É... Agora eu vou passar um batom Como a ideia da make É um... É um look pra noite Pra sair à noite Então eu vou passar um batom Bem chan também Pra ficar bem marcante É... Eu tenho essas três opções Que eu mais gosto Esse é o Jets Da Dylos Esse daqui é o Sapatilha E esse daqui é o Mascavo Eu vou de mascavo Porque... Ele é o mais queimado Das cores Esses daqui são mais fortes Só pra atenção Ficar mais voltada Pro olhar Ficou bem mais marcado Pronto O batom tá passado É... O lugar dessa cor É que ele destaca o preto Né... Dá pra diferenciar Que é preto E ele fica um pouco rocheado Assim Esse batom é muito lindo Gente Eu amo os batons líquidos Da Dylos Eles são bem pigmentados Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês reproduzirem Não esquece de marcar A hashtag Eu no espelho Pra que eu possa ver Não se esqueça de clicar No gostei Se você gostou desse vídeo Deixa aqui o seu comentário Falando o que você achou Da maquiagem Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau Tchau, tchau.